Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. O prefeito de Tapes, Sil Rafael, afirmou em entrevista à Lagoa TV, que os agentes da prefeitura já estão investigando os motivos da aparição de uma mancha preta na sangra da charqueada em Tapes. Até o momento, a reportagem da Lagoa TV ainda investiga quem é a empresa responsável por largar os dejetos de forma irresponsável na sangra da charqueada. Pois é, a sangra da charqueada sempre é uma incógnita, na verdade, vem sendo monitorada há anos. Antes existia a indústria, que não há mais, e a poluição continua, e na verdade nós temos que ficar atentos sempre. Então, sempre tirando mostras de água, mandando pra análise, enfim, isso é um constante. A gente sabe que cai muito esgoto ali dentro, sem dúvida nenhuma. Inclusive, estamos com um projeto, começando um projeto, finalmente saindo de um papel, e a gente vai procurar o Ergs, inclusive, pra que isso saia realmente do papel, onde a gente vai querer fazer ali um tratamento, digamos, um tratamento, entre aspas, fazendo filtros, pra chegar até a ponte da charqueada. E a partir desse momento, ver se a água melhora até ali e daqui, vindo de cima pra baixo, vamos dizer assim, pra melhorar toda a extensão da sangra. Não só ali, se der certo num lugar. Vamos tentar nos outros, né. Mas o exame é constante, o meio ambiente tá sempre trabalhando em cima disso. Vem uma denúncia, nós vamos atrás, enfim, a FEPAM está também, a promotoria também está atenta, e vamos ficar vigilantes, né. Afinal, é a nossa sangra que passa ali, era uma sangra que dava pra pescar, que não dá mais, que a gente vai tentar voltar ao que é. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.